Olá pessoal, meu nome é Sérgio Levy, sou médico urologista com mais de 20 anos de formação na especialidade. O câncer de próstata, como todo mundo sabe, é um câncer que atinge os homens e ele é muito frequente. Estima-se que teremos 85 mil casos esse ano diagnosticados. Entre os cânceres que atinge o homem é o segundo mais comum, só perdendo por câncer de pele, é o segundo caso de morte em homens que têm câncer. Então o câncer de próstata é o segundo que mais marca. Só para a gente ter uma ideia da frequência, a cada 7 minutos nós temos um diagnóstico de câncer de próstata aqui no Brasil e a cada 40 minutos uma morte por câncer de próstata. O diagnóstico precoce dessa doença é muito importante, visto que numa fase inicial da doença, que ela não dá sintoma, nós conseguimos oferecer até mais de 90% de chance de cura para esse paciente. Então é muito favorável que a gente consiga perceber, diagnosticar esse câncer numa fase inicial. A partir dos 50 anos, de uma maneira geral, os homens devem procurar e a partir dos 45 anos, aquelas pessoas que têm parentes próximos com diagnóstico de câncer de próstata ou de origem negra, da raça negra. Quando a gente fala de detecção precoce do câncer de próstata, nós precisamos falar do vínculo do médico urologista ao paciente, claro que isso é importante para o grau de confiança do paciente. Precisamos falar do exame físico, que é o toque retal, que é uma dificuldade, isso é uma barreira, ainda é uma barreira, mas que com a conversa, com o esclarecimento da importância, isso acaba facilitando que seja realizado. E além desse do toque, o exame de sangue, que é o PSA. O PSA é uma proteína que conseguimos dosar no sangue e quando ela começa a aumentar, começa a chamar atenção para a gente uma possível início ou até já o câncer de próstata. Hoje nós temos muitos estudos em relação ao grau de agressividade do câncer de próstata e hoje a gente tem tranquilidade para poder se subdividir em alguns grupos, sendo aquele grupo que o risco de uma progressão agressiva é alto e outro com o risco de progressão é muito baixo. Então esses pacientes com baixo risco de progressão do câncer de próstata, eles podem ser enquadrados num protocolo de vigilância. Então ele vai sendo consultado, acompanhado rotineiramente para poder ver se vai ter uma evolução ou não. Quando nós temos um paciente com suspeita de câncer de próstata, nós podemos oferecer ou solicitar uma ressonância magnética da próstata, que hoje tem sido muito utilizado para a gente poder detectar nódulos que não são perceptíveis ou que têm algumas características em relação à chance de malignidade. Então através da ressonância a gente consegue direcionar esses pacientes para uma biópsia. A partir da biópsia que nós teremos o diagnóstico correto, preciso da doença e além do diagnóstico a gente consegue caracterizar ou pelo menos ter uma ideia do grau de risco para uma evolução mais favorável ou menos desfavorável.